Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Dina Lauren Lance, a Canário Negro. A Canário Negro surgiu na revista Flash Comics nº 86, mas sua história de origem só foi explorada anos mais tarde na revista Secret Origins nº 50. A história da Canário Negro começa anos antes do nascimento de Dina Lauren Lance, começando com sua mãe, Dina Drake, uma jovem que sonhava em um dia seguir os passos de seu pai e se tornar um policial. Se esforçando em toda sua vida para alcançar a sua meta, Dina viu seu sonho virar um pesadelo, quando foi rejeitada pelo fato de ser mulher. Furiosa e inspirada por outros heróis como Flash, Lanterna Verde e Doutor Meia-Noite, Dina decidiu fazer o bem, se tornando uma vigilante mascarada, a Canário Negro, querendo proteger os fracos e oprimidos. Entretanto, em sua primeira patrulha, ela foi confundida pelo herói Johnny Trovoada como sendo uma supervilã. Felizmente, ele logo descobriu a verdade e, impressionado com suas táticas de combate, decidiu convidá-la para se tornar uma membra da Sociedade de Justiça da América. Como membro da equipe, Dina criou uma família e, ao lado de sua amada Larry Lance, deu à luz a sua filha, Dina Laurel Lance, que cresceu convivendo ao lado dos maiores heróis daquele tempo, como Lanterna Verde, o Gavião Negro e o Starman. Dessa forma, quando sua mãe abandonou o manto de Canário Negro, a jovem cresceu sonhando em um dia também se tornar uma heroína. Temendo pela vida de sua filha, Dina explicava a ela que os tempos mudaram e que agora era muito perigoso ser um herói sem ter superpoderes. Inconformada, Laura se inspira no Morcego de Gotham e, ao lado do Herói Pantera, inicia o seu treinamento para um dia se tornar uma nova vigilante. Com o tempo, essa proximidade com super-heróis foi decisiva. Por crescer ao lado da energia do anel de Alan Scott e dos poderes de Johnny Trovoada, Laurel passou a acumular partículas de radiação mística em sua laringe, que poderiam ser utilizadas para lançar um poderoso grito. O Grito da Canário. Com seu novo superpoder, Laurel finalmente consegue a permissão de sua mãe para se tornar uma super-heroína, sendo convidada inclusive para entrar na Liga da Justiça. Na equipe, a Canário se envolveu em imensas aventuras, enfrentando até mesmo os vilões elementais em um dos primeiros desafios dos super-amigos. Na Liga, a heroína se aproximou de Oliver Queen, o Arqueiro Verde, com quem posteriormente desenvolveria um relacionamento amoroso. Sendo desde pequeno uma aluna de um dos maiores lutadores do universo DC, o super-herói Pantera, a Canário logo se tornou uma das maiores especialistas no combate corpo-a-corpo, dominando diferentes formas de combate. Essas habilidades logo chamaram a atenção da ex-batiguel, Barbara Gordon, que após sofrer um ataque do Coringa, se tornou a Oráculo, continuando sua luta contra o crime de outra maneira. Juntas, Canário Negro e Oráculo criaram uma equipe de heroínas, chamada as Aves de Rapina, que posteriormente receberia a adição de uma outra excelente combatente do crime, a super-heroína Caçadora. Entretanto, quando o Flash voltou no tempo para salvar a vida de sua mãe, Nora Allen, uma nova realidade foi criada, dando origem aos Novos 52, que mudou a origem dos poderes da heroína, retirando a radiação mística para elevá-la ao status de meta-humana. Sendo uma das personagens mais fortes da DC, a Canário domina diferentes tipos de combate, sendo comparada por Barbara Gordon ao Cavaleiro das Trevas de Gotham. Além disso, seu grito da Canário é tão potente que em uma ocasião conseguiu até mesmo explodir a cabeça do androide Amazo, um vilão cibernético que possuía todos os poderes da Liga da Justiça. Um fato interessante é que Laura não é loira, utilizando na verdade uma peruca para proteger a sua identidade secreta na luta contra as forças do mal. Sua coragem e bravura são tão grandes que heroína já se tornou até mesmo momentaneamente uma membra da tropa dos Lanternas Verdes. Aparecendo em diferentes mídias ao longo dos anos, a personagem fez suas aparições mais recentes no filme Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de Arlequina de 2020, e também está presente no game Injustice 2 para PC, Xbox One e Playstation 4. Eu já fiz vídeos sobre as outras aves de rapina, e você pode acessar clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! Acesse o nosso site! 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 Obrigado.